A militância presencial é decisiva nessas horas de campanha? Bastante, porque o olho no olho inspira confiança e ele também desmascara aquele inimigo construído que o bolsonarismo fez da gente. O comunista é comedor de criancinha. Quando você mostra que você é a gente como a gente, você está conversando com as pessoas, você está trocando ideia. Isso tem um certo valor e você cria uma experiência na memória da pessoa. Não é só um negócio que ela vir em um lugar aleatório. Ela vai lembrar do seu nome, da sua cara, como é que você tratou ela. Depois das acusações comprovadas dos casos de pedofilia na Igreja Católica, os comunistas tinham que entrar com uma ação de indenização contra a Igreja Católica. Sobra para todos, porque a gente é o inimigo ideal. O comunista é o inimigo ideal. Porque o comunismo é mal conhecido. Então, faz parte. Por isso que a gente, além de campanha, uma das grandes tarefas é a divulgação do marxismo e do comunismo, fazendo isso sem perder nossos princípios, claro. Antes de continuarmos, que estamos nos aproximando do final dessa entrevista, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, supersticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoie arroba operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra a fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso, do seu dízimo. Nós não somos uma igreja, mas também dependemos do dízimo de nossos espectadores e dos nossos leitores. Lembro que hoje temos brindes para quem contribuir com a Operamundi. Dois exemplares de Se Quiser Mudar o Mundo de Sabrina Fernandes serão sorteados entre os que contribuírem com qualquer valor de superchat ou supersticker. Portanto, contribuam. Além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer, como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a exemplares da importante obra de Sabrina Fernandes. Terminado o intervalo comercial, eu te pergunto, o que você espera de um novo governo Lula? Eu espero um governo em que as bases sociais estejam mais mobilizadas, como elas têm prometido. Nossas lideranças têm prometido que vão precisar ir para a rua, sim, e a gente não tem que ter medo disso, porque uma coisa é você ir para a rua contra o governo e outra coisa é ir para a rua com o governo. Então, eu acho que para a gente conseguir passar, ainda mais com esse congresso horroroso que foi eleito agora, conseguir passar certas coisas, a gente vai precisar de muita mobilização. Eu tenho boas expectativas de Lula colocar o nosso país de volta em uma reta de compromissos climáticos, isso é muito importante para mim, eu sou militante da justiça climática, foi onde eu comecei. Tenho boas expectativas de uma política diferente para a Petrobras, inclusive transformando a Petrobras em uma empresa de energia com foco em renováveis, para que a gente deixe de ser dependente de petróleo. tenho boas expectativas em que a gente vai colocar as crianças na escola de novo, colocar a criança na creche de novo. Eu sei que isso é um compromisso direto, eu tenho excelentes expectativas que a gente vai bater de frente com o problema da fome no Brasil. Não somente combatendo os vários níveis de insegurança alimentar em que a população brasileira se encontra hoje em dia, mas processos de construção de soberania alimentar. Então, isso passa por questões de território, de estar trabalhando com reforma agrária, de estar trabalhando com agroecologia e favorecendo, inclusive, processos de educação alimentar junto com os nossos nutricionistas, para arrancar a nossa criançada adulta processado. E eu falo isso com bastante convicção, porque eu estive com o Lula nessa conversa no começo do ano, falando sobre o alimento alimentar, junto com vários institucionistas e representantes de movimentos. Foi algo que ele falou bem diretamente e que depois a gente viu ser traduzido no programa. Então, é muito gostoso quando a gente faz uma conversa e essa conversa depois está escrita no programa do Lula. E eu realmente recomendo que a galera conheça o programa. É um programa que tem muitos, muitos itens, está ali registrado no site do TSE, mas a gente também fez essa leitura conjunta no TSE 11 para quem quiser pegar os comentários diretos, inclusive na hora que eu leio o agronegócio sustentável e morro um pouquinho por dentro. Mas é isso.